Ei rapaziada, mais um vídeo da Tropa da Doze Meu nome é Vinicius? Como fez? Nós estamos aqui para fazer uma paródia Vamos lá Ei, vai mandando pegar o começo Eu não quero e vai fazer por ti Repetindo, não vem meu amigo Repetindo, não vem meu papai Eu matou o pilhão Ei, vai mandando pegar o começo Eu não quero e vai fazer por ti Repetindo, não vem meu papai Repetindo, não vem meu papai Eu matou o pilhão Ei, eu, abenço a volta dela Eu odeio o pão Vamos lá Vamos lá Eu comecei Eu comecei A morta dela Eu odeio o pão Vamos lá Vamos lá É, é, é É, é, é Tem gente que vai De novamente Vai ficar Almoço 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 E a torcida não resiste Vem, Matheus Pato Vem, Matheus Pato Vou te levar pro meu estado Vem, Matheus Pato Vem, Matheus Pato Vem, Matheus Pato Vou te levar pro meu estado Valeu, rapazinha, essa foi a parodia Valeu, valeu